Esse vídeo pertence ao arquivo de 13 anos do Papo Mix e está sendo repostado para manter viva a nossa história. Para ficar por dentro das novidades do programa, se inscreva em nosso canal e não se esqueça de apertar o sininho para receber os novos vídeos. Só para finalizar esse assunto dessa reportagem das travestis, que é uma referência hoje, no YouTube tem milhões de acessos. Na época quando você chegou a ser travesti, você chegou a ser preso junto com elas? Fui presa, fui por 34, se não me engano, ali no... Como é o nome daquele bairro lá? Não, em... Indianópolis. E... O que é o nome da Alibã? É o nome da Alibã. É o nome da Alibã. É o nome da Alibã. É a polícia, né? Aí saímos todos correndo... E eu não sabia o que fazer daquele salto, tirar o sapato... E... Ficamos lá num banco, sentadas todas, esperando ir para o xadrez. Aí uma colega falou assim, já vou resolver isso. Abriu a bolsa, tirou um frasco de perfume, quebrou na parede, se cortou toda. Foi aquela gritaria, aquele alvoroço. E o delegado mandou todo mundo embora. Embora! Aí na rua ela falou, viu? É... É fácil. Mas... Essa atitude que aconteceu, demonstra bem a necessidade da independência que eles tinham. Eles precisavam de... Serem independentes e não serem vistos como um câncer da sociedade. Um momento no programa seu, junto a nossa diversidade, foi quando... Uma matéria sobre a AIDS, onde era atribuído a AIDS aos homossexuais. Agora... Ele não foi atingido aqui no Brasil por quê? Porque a doença foi introduzida inicialmente por homossexuais. Se tivesse havido, se houvesse esse relacionamento entre os homossexuais e as prostitutas, provavelmente já teria se disseminado a doença por ali também. Eu posso pegar a AIDS com a minha parceira, se essa parceira tiver tido uma relação sexual com um indivíduo que tenha transado com um homossexual? É isso. Você vai formando toda uma cadeia, mas... É... Os primeiros que faleceram eram gays, por consequência... Quando a saúde pública identificou a AIDS como uma doença de saúde pública... A estatística demonstrava que os gays e os drogados eram as vítimas principais. E depois a coisa se generalizou. Hoje, é uma... Continua sendo uma doença de saúde pública, mas sem esse contorno de... 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 Essa taxa, não é? De... De preconceituismo. Os gays, os... Os héteros, homens, mulheres, padres, freiras... são sujeitos a uma contaminação. Na época tinha uma cartilha de uma empresa que falava que acusava os homossexuais por transmitir o HIV. Exatamente. Que era uma ignorância, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ele assina o boletim, a cartilha dele, eu não vou dar o seu nome, por respeito até a sua ignorância preconceituosa. Mas você sabe que você fez esse boletim, você sabe o que é de você que eu estou falando. Está aqui o início da sua cartilha que diz o AIDS é a doença do século, estude bem essa cartilha sobre AIDS. Você sabe o que eu estou falando com você. E você ouviu da boca de um médico responsável por esse sistema de tratamento aqui em São Paulo quão preconceituoso, quão errado e quão discriminatório é a sua cartilha. Era um vírus que estava aí, transitando. A partir do momento em que houve aquela instrução para você usar preservativo, ao mesmo tempo, o preconceito diminuiu e aumentou a estatística de generalidades sociais e gêneros. Chegou um momento de um período em que as mulheres estavam na estatística com um número maior de infectados do que os homens. Isso faz parte do apocalipse, né? Porque quem vai eliminar com o planeta são os insetos. Olha aí. Eu questionei esse assunto da AIDS, porque todo mês de dezembro, quando acontece o dia de combate à AIDS, a gente tem visto uma banalização do HIV. As pessoas que não pegaram essa época onde não tinha o tratamento, que as pessoas morriam, não sabe dessa problemática que era antigamente. E hoje a gente vê grupos que vão na contramão disso tudo. Eu vou te fazer uma pergunta, que eu não quero que você se ofenda comigo, não, mas... Você acha que você vai morrer? Exato. Todo mundo vai morrer. Não, mas você vai morrer desse negócio aí? Eu acho que sim, não. Por que você acha que sim? Porque eu acho que sim, já acabou desse cenário, né? Você acha que chegou a hora? Aham. Olha, a ciência evoluiu a favor e contra. Porque hoje você não morre mais de AIDS. Mas, ao mesmo tempo, houve uma liberação um pouco ingênua, não é? As pessoas falam, pá, eu tenho tratamento, eu não preciso de preservativo. Depois eu vou lá e resolvo com os meus comprimidos. Que é uma grave ignorância, porque você vai ficar dependente e escravo de química o resto da sua vida. Então, eu continuo com a intenção de sempre divulgar a necessidade da preservação, seja preservativo, seja escolha de parceiros, seja o quê, do que você depois ir lá tentar curar a doença. Tchau, tchau. 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 Tchau.